Olá pessoal, tudo bom? Já fazia aqui quase um mês, acho que um mês já, sem trazer vídeo novo aqui. Estava trabalhando em algumas coisas de doutorado que eu não encontrei uma forma ainda de apresentar através de vídeo, de forma que fique interessante. Mas algumas pessoas me pediram também que atualizasse algumas das playlists mais antigas que eu tenho ali falando sobre direito penal e sobre direito administrativo, que eram disciplinas que eu dava aula. Apesar de eu gostar mais da parte de amenêutica e de filosofia, que são a maioria dos vídeos que eu venho fazendo, eu decidi então fazer alguma coisa aqui sobre direito penal para atualizar a playlist e para falar também sobre alguma coisa que seja nova, que seja útil, porque acredito que sobre direito penal tenha bastante conteúdo aí na internet, no YouTube, mas então resolvi fazer sobre alguma coisa mais nova que quem teve aula comigo teve aula antes da alteração da lei, então para quem teve aula pode ser interessante assistir o vídeo aqui e ficar atualizado. Quem não foi meu aluno já assiste o vídeo e fica sabendo direto e eventualmente alguns de vocês já devem estar atualizados, quem está estudando para concurso ou alguma coisa assim talvez já tenha sido atualizado, mas enfim, fica aqui. Então o assunto que a gente vai falar é esse aqui, o artigo 122, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou automutilação. Vou falar sobre esse assunto porque eu não tenho nenhum vídeo falando sobre esse artigo e porque ele foi atualizado aí no finalzinho do ano passado, começo desse ano, pela lei 13.968. Então mudou bastante o que dispõe o Código Penal sobre o crime chamado de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, e agora inclui também a questão da automutilação. Então vamos falar um pouquinho sobre ele, vídeo mais direto aqui falando sobre as modificações da lei. Qual era a redação antiga que aparecia lá no artigo 122 do Código Penal? Era crime induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. A gente via lá na aula que induzir ou instigar é a conduta mais psicológica, estimular a pessoa a se suicidar. A auxiliar é fornecer algum bem material para que a pessoa se suicide, fornecer uma arma, um veneno, uma coisa assim. Então são as possibilidades de instigação, induzimento ou auxílio. E ok, esse era o crime. O que foi adicionado no CAPT pela lei nova? A questão da automutilação, certo? Porque se o dolo daquele que induzia, instigava ou auxiliava não fosse fazer com que a pessoa se suicidasse, ela apenas queria que a pessoa se automutilasse. Por exemplo, ela diz para a pessoa se ferir com uma faca ou com alguma coisa, mas ela não quer que a pessoa morra, ela simplesmente quer que a pessoa se machuque. Isso poderia, e muitas vezes não era considerado crime, porque o crime era induzir alguém a se suicidar, se não induzir alguém a se mutilar, induzir alguém a cortar um pedaço da orelha, um dedo, isso teoricamente não estava dentro do tipo penal. Então foi incluído a questão da automutilação. Essa é a inclusão em relação ao escopo aqui da norma. Mas essa não é a principal mudança. A principal mudança vem quando a gente vai falar da pena deste crime. A redação antiga, coloquei do lado de cá, quem lembra? Tinha pena de reclusão de 2 a 6 anos, se o suicídio se consuma. Ou reclusão de 1 a 3 anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. Essas eram as duas disposições sobre a pena. E elas levavam a uma situação que a maioria das pessoas achava pouco intuitiva e errava quando questionadas. Se eu colocava essa questão, essa questão caía em concurso, caía em prova da OAB. Se eu fizesse a questão, a pessoa A induziu, estimulou a pessoa B a se suicidar saltando de um prédio de 3 andares. Mas, por sorte, por felicidade, a pessoa não sofreu lesões. Ela caiu do prédio, mas não se machucou. Ela caiu na grama, ela conseguiu, ela teve sorte, ela não se machucou. A maioria das pessoas pensava que o crime é induzir, instigar ou auxiliar o suicídio. A pessoa induziu, a outra se jogou, por sorte não se matou. Mas a pessoa pensava que o crime está consumado. A maioria das pessoas pensava isso. Mas, a partir da leitura do código, a gente vê que não. Nesse caso, não havia crime algum. Certo? Porque a pena era de reclusão se o suicídio se consuma. O crime consumado, então, era com o resultado do suicídio, a pessoa precisava morrer. Ou crime tentado se resultasse uma lesão de natureza grave. E aí, para saber o que era a lesão de natureza grave, a gente tinha que ir lá no código penal, no artigo 129, que fala de lesão corporal, no parágrafo 1º, fala grave, no parágrafo 2º fala o que é chamado de gravíssima, mas entra junto aqui, então, parágrafo 1º e 2º, tá? Para saber o que é a lesão corporal de natureza grave, tem que olhar lá no artigo 129, parágrafo 1º e 2º. Se gerasse uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, quebrar um braço, uma coisa assim, perfurar um órgão, aí o crime se considerava tentado e a pena era de 1 a 3 anos, certo? O que é que mudou? A hipótese do suicídio consumado, que está aqui, peraí, não quero botar essa caixinha aqui, vou deletar essa caixinha, quero pintar. Reclusão de 2 a 6 anos, se o suicídio se consuma, está no parágrafo 2º. Se o suicídio se consuma, pena de 2 a 6 anos. Mesma coisa, tá? Se a pessoa vier a falecer do suicídio, a pessoa que estimulou ou que ofereceu um bem para auxiliar, tem pena de reclusão de 2 a 6 anos, mesma coisa. Se for a lesão corporal grave, que a gente tinha aqui, vou pintar outra cor, a gente tinha aqui, lesão corporal grave, a mesma hipótese existe aqui. se da tentativa de suicídio gerar lesão corporal grave ou gravíssima. Como eu acabei de falar para vocês, a gravíssima já estava incluída aqui, pela jurisprudência, por uma interpretação lógica, que não poderia se punir a grave e não punir a gravíssima, mas o legislador entendeu agora que era melhor mencionar a grave ou gravíssima, mas isso não era controverso. Isso não havia controvérsia jurisprudencial ou doutrinária. Tanto que, se vocês olharem o artigo 129, o código nem usa a palavra gravíssima. Ele chama grave e traz o parágrafo primeiro e segundo. Isso é uma construção jurisprudencial e doutrinária da lesão corporal gravíssima. Então, a lei aqui se reportava ao artigo 129, parágrafo primeiro e segundo. O legislador entendeu que deveria especificar que a gravíssima também está ok, mas na prática não mudou nada. Se da tentativa gera lesão corporal de natureza grave, se da tentativa gera lesão de natureza grave ou gravíssima, pena, reclusão de 1 a 3 anos. A mesma coisa. Não mudou nada em relação a esta hipótese. Pena de 1 a 3 anos. O que mudou, então? Isso tudo que eu falei para vocês está igual. O que mudou, principalmente, é a hipótese do CAPT. A hipótese do CAPT diz pena, reclusão de 6 meses a 2 anos. Pena menor, certo? A pena maior é quando o suicídio se consuma, de 2 a 6 anos. A pena intermediária, de 1 ano a 3, e a pena menor, de 6 meses a 2 anos, é apenas quando a pessoa incentiva a outra e não gera resultado algum. Agora, não se exige mais o resultado. Não exige mais o resultado para consumar o crime. A doutrina chama isso, muitas vezes, de resultado naturalístico. É uma expressão que, se vocês estiverem estudando, vocês vão ver nos livros. Mas é a alteração no mundo dos fatos. A pessoa não precisa morrer, a pessoa não precisa sofrer uma lesão corporal. E, mesmo assim, o crime vai ter sido consumado se alguém induz, instiga ou auxilia aquele que quer tentar se suicidar. Mas a pena vai ser menor porque não houve resultado. Na verdade, os resultados de lesão grave, ou gravíssima, ou morte, passaram a ser hipóteses aqui que, de alguma forma, qualificam o crime, certo? Oferecem uma pena base maior. Uma pena mínima e uma pena máxima maior do que a pena do CAPT. Então, não se trata aqui de induzimento tentado, quando há tentativa de suicídio. Porque antes era assim. O crime era consumado com a morte, tentado com lesão grave. Agora, o crime é consumado apenas com induzimento, mesmo sem resultado. Ele é consumado com pena mais grave, com resultado lesão grave. Ou ele também é consumado, crime consumado, com suicídio. Efetivo, e aí uma pena mais grave ainda, certo? E coloquei aqui em vermelho, que também se inclui as hipóteses de automutilação, certo? Se da automutilação resultar a morte, se a intenção da pessoa era que a pessoa se automutilasse, cortasse o pulso, e aquilo levou a pessoa a morrer, ele não queria que a pessoa morresse, mas a pena é a mesma. Seria uma hipótese aqui de crime pré-terdoloso, talvez. Certa pessoa não queria o resultado da morte, mas veio a acontecer por força aquela automutilação que foi estimulada, induzida ou auxiliada. Tranquilo? Então, coloquei em vermelho aqui, porque essas são as partes que são novas. Então, essa é a maior diferença em relação ao crime interior. Aquela hipótese que eu dei para vocês, que caía em pergunta de concurso, tinha pergunta da OAB, se vocês procurarem aí, da pessoa que se jogava do prédio e nada acontecia, que a resposta correta era que não houve crime, era atípico, agora passa a ter a pena menor aqui, reclusão de seis meses a dois anos. Por quê? Não houve resultado grave, não houve morte, mas mesmo assim é crime. Enquanto antes, não era. Porque precisava ter resultado, pelo menos razão grave, que seria a induzimento tentado ou resultado morte para ser consumado. Acredito que essa mudança na lei seja uma boa mudança, porque era algo bem estranho na redação anterior, porque o crime é de induzimento ao suicídio. A pessoa induziu ou auxiliou o suicídio da outra, mesmo que a outra não tenha morrido. Então, não fazia sentido a pessoa não ser punida apenas porque o outro não conseguiu ter êxito em suicidar-se. Não fazia muito sentido, na minha opinião, mas, óbvio, se a lei era disposta dessa forma, era isso que era aplicado, certo? Então, se alterou a lei aqui para, de fato, poder punir aqueles que induzem ou instigam ou auxiliam o suicídio de alguém, mesmo que não venha a se consumar nenhuma lesão. Acredito que seja uma mudança boa para a lei. Essa é a principal parte, então, que vocês têm que saber que mudou. Mas tem mais alguns detalhezinhos. O artigo, o artigo não, o parágrafo terceiro mudou muito pouco. A pena é duplicada, qualquer uma delas, qualquer uma das penas era duplicada, qualquer uma delas continua sendo duplicada pelo motivo do crime, que era apenas motivo egoístico. Agora, a lei adicionou a ideia de torpe ou fútil, mas esses adjetivos, vocês sabem que muitas vezes se confundem, certo? Então, motivo egoístico, muitas vezes, os exemplos já eram motivos que a jurisprudência considera como torpe. Por exemplo, a pessoa que pede para outra se suicidar porque quer ficar, sei lá, com dinheiro, com alguma coisa que ela vai ganhar. Ela tem um interesse financeiro naquilo. Então, ela convence alguém a se suicidar porque ela tem interesse financeiro. Isso já era considerado um motivo egoístico. Hoje em dia, isso pode ser considerado um motivador. Não muda nada. Aqui, a pena vai ser duplicada em qualquer caso. E o parágrafo segundo aqui também diz a mesma coisa. Se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. E esse era um ponto interessante. A gente vai ver que não mudou aqui, mas muda lá no final, que a lei também deixou clara uma situação. Porque aqui fala se a vítima é menor ou tem diminuída a capacidade de resistência. Mas se a vítima não tinha capacidade nenhuma, o que acontecia? E o que acontece agora? A gente já vai chegar lá. Antes disso, só para seguir na ordem aqui, foram adicionados os parágrafos quarto e quinto que falam sobre a instigação, o induzimento ou o auxílio pela internet. Antes não falava nada sobre isso na lei. Agora, o parágrafo quarto fala a pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. Parágrafo quinto, aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. Isso aqui deve ter surgido na lei como uma reação àquelas correntes tipo baleia azul, enfim, que estimulavam as pessoas a suicidar ou alguma coisa assim pela internet. Então, se inseriu isso aqui na lei de uma forma de tentar, talvez, coibir esse tipo de ação. Eu já acho essas exposições aqui um pouco estranhas. Não sei, a gente ainda, como a lei é nova, provavelmente não tem nenhuma condenação, não tem isso sendo discutido. Mas, o que acontece, então, se a pessoa induzir, instigar ou auxiliar o suicídio de alguém pela internet, ela pode ter a pena aumentada ao dobro daquele que instiga, auxilia ou induz pessoalmente. Na minha opinião, isso não faz muito sentido. Há, talvez, uma falta de proporcionalidade aqui. É óbvio que deve ser combatida a possibilidade de alguém induzir, instigar o suicídio de alguém pela internet. Mas, e isso faz com que a pessoa que instiga pessoalmente receba metade da pena? Não faz muito sentido, certo? Dobrar a pena apenas do instigamento ou da instigação, do auxílio, via internet. Eu acho meio estranho. Eu entendo a intenção aqui, em punir esse tipo de caso, mas, mesmo assim, não sei, a pessoa que faz pessoalmente tem uma pena menor do que o outro que fez via internet. E por que a conduta deste que fez pessoalmente não merece a pena ser aumentada também? Poderia ter aumentado a pena base aqui, se fosse o caso. Se acha que a pena de 2 a 6 é pouca, faça a pena para 4 a 10, sei lá, certo? Ou aí fica a pena 4 a 10 para todo mundo, tanto faça pessoalmente ou se ir para a internet. Acho, inclusive, que seria justo, poderia aumentar a pena aqui, certo? Se a pessoa dolosamente instiga alguém a cometer o suicídio, acho que a pena de 2 anos, obviamente, é uma pena ridícula, de baixa. Então, poderia ter aumentado a pena para todo mundo. A pena em dobro. Só quando isso é feito via internet, mas se a pessoa faz isso pessoalmente, por exemplo, com um amigo, com um familiar, daí a pena é aquela normal lá. Eu acho que talvez seria melhor, então, ter aumentado a pena nos dois casos. Mas, enfim, aí a minha opinião não tem nada a ver com o que está disposto na lei. Isso não foi discutido ainda se há aqui uma quebra de proporcionalidade que geraria uma inconstitucionalidade. Nada disso foi dito por nenhuma jurisprudência que eu tenha conhecimento, com certeza nenhuma, de tribunal superior, porque nem tem tempo ainda para ter chegado qualquer coisa lá. Mas, enfim, só aproveitando aqui porque eu acho que é meio estranho, acho melhor que aumente a pena de todo mundo se se entende que a pena é baixa. Finalizando, então, o parágrafo 6 e o parágrafo 7, eu coloquei em duas partes aqui, porque o que acontecia antes, aqui lembrando para vocês, se a pessoa induzia ou auxiliava o suicídio de alguém que não tinha discernimento, por exemplo, uma criança. A criança tem 6 anos e tu diz para ela tomar um veneno que vai ser bom. Obviamente, isso sempre foi entendido pela doutrina que não se trata de auxílio ao suicídio porque a criança tomou veneno. O crime era homicídio. Homicídio consumado, se a criança morresse, homicídio tentado, se a criança não morresse. Porque, ao dar o veneno para a criança, é óbvio que ela não tem entendimento para pensar que aquilo é um suicídio que ela está cometendo. Ela não está escolhendo aquilo de forma alguma. Certo? Então, pela jurisprudência, sempre se entendeu que, se fosse uma criança ou uma pessoa sem discernimento ou alguém, enfim, absolutamente incapaz aqui para os efeitos do direito penal, não haveria, então, como essa pessoa ser punida, o agente, no caso, ser punido por instigação ao suicídio. Se ele fez isso com alguém com uma criança, por exemplo, ele teria, então, que ser punido por homicídio. E aí, a lei veio e deixou isso claro. Parágrafo 6º, se o crime que trata o parágrafo 1º é esse que gerava lesão grave, é cometido contra menor de 14 ou contra quem por enfermidade ou deficiência mental não tem necessário discernimento para a prática do ato ou que por qualquer outra causa não pode aparecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129, que é a lesão corporal. Ou seja, se tu convencer a criança a se jogar do prédio menor de 14 ele não quer se suicidar, convence para ele que está tudo bem, que vai dar tudo certo. Ele se joga no prédio, sofre lesão grave, o crime cometido é a lesão grave. Artigo 129, parágrafo 2º. Isso aqui, na verdade, mudou um pouco se for seguir a lei, porque, nesse caso, a jurisprudência majoritária ia entender que foi tentativa de homicídio. Mas aqui, o legislador entendeu que seria lesão grave. mas a pena do parágrafo 2º do artigo 129 é próxima e, às vezes, até maior do que da tentativa de homicídio, dependendo a não ser que incida alguma qualificadora. Enfim, é uma questão a ser discutida e aprofundada, talvez, esse entendimento aqui específico. Mas igual, obviamente, não é instigação, auxílio, induzimento ao suicídio para o menor de 14. se ele não tem como se determinar, porque ele é criança e ele não entende, não poderia ele querer se suicidar. Então, não vai haver, neste caso, pena por induzimento ao suicídio. Vai haver um outro crime que o legislador entendeu que é lesão corporal grave, gravíssima, no caso, se for querer usar a nomenclatura que a gente usa normalmente, lesão corporal gravíssima. E, se o resultado for morte, se o crime que trata parágrafo 2º, resultado morte, parágrafo 2º, se o suicídio se consuma, é cometido contra menores de 14 ou contra quem não tem necessário discernimento para a prática do ato ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio nos termos do artigo 121. Isso aqui é exatamente como já era antes. A diferença, e aqui um ponto que também vai vir a ser debatido, é que antes, como a lei não falava sobre isso, a lei não falava nada. Foi se construindo o entendimento que se a pessoa não tem discernimento, o crime é homicídio se ela morrer ou tentativa de homicídio se ela não morrer. Se ele prestar arma para a criança brincar, e ela morrer, eu respondo por homicídio, me prestei dolosamente, a criança brinca que vai arma, ela vai lá e se mata. Ela não queria cometer homicídio, ela não queria cometer suicídio nenhum, respondo por crime de homicídio. Certo? Só que não havia esse prazo aqui dos 14 anos, certo? Isso se discutia, se a pessoa tinha ou não discernimento. O legislador veio aqui e estabeleceu o prazo menor de 14 ou contra quem não tem necessário discernimento para a prática do lado, vai ser uma pessoa com alguma enfermidade mental, uma coisa assim que ela não tenha noção do que ela está fazendo, ou que não pode oferecer resistência. Nesses casos, vai haver, então, o crime de homicídio, como já havia antes, a diferença é que antes não havia isso tipificado na lei, o que mudou, então, foi a colocação dessa disposição aqui no parágrafo 7 e no parágrafo 6 também, mas foi estabelecido uma idade específica que é 14 anos. Tranquilo? Acho que é isso, então, as modificações, espero que vocês tenham achado interessante, depois eu vou tentar trazer mais os vídeos que eu estava fazendo lá de Hermeneut, que eu sei que eu estou devendo a parte 3 lá do do que a gente estava falando do casal Wanger, vou ver se eu faço aí na próxima semana para terminar aquele assunto. Por enquanto, é isso, então. Tchau, pessoal.